Olá, tudo bem? Estou aqui para passar para vocês aqui uma dificuldade que eu estava tendo para dar aula online para as pessoas. E aí eu procurando aqui, consegui encontrar esse aplicativo aqui, Microsoft, o Entenboard, já já vou escrever aqui para vocês, da Microsoft, ele é grátis. E é muito bom, eu estou gostando bastante dele, para a gente trabalhar com ele, para estar dando aula online, já que essa pandemia que a gente está tendo aí está dificultando muito a gente. Muitas pessoas estão trabalhando com PowerPoint, eu estava começando também a trabalhar com PowerPoint, mas eu estou achando melhor esse daqui. Você consegue fazer muitas coisas nele, é mais rápido, ele é mais leve também, pelo menos eu estou gostando. E aí tem muita coisa que eu vou estar mostrando a vocês aqui, fica até o final do vídeo aí, que vocês vão estar observando aí muitas coisas que podem estar ajudando vocês também a sair situações difíceis, como eu também consegui sair. Eu sou o Brunson Marcos Torres, do canal Matemática Bizuiz MT. Eu vou mostrar a vocês aí um pouquinho do meu trabalho aí, como eu uso essa ferramenta com a minha mesa digitalizadora. Eu tenho aqui uma canetinha aqui, tenho a minha mesa digitalizadora, é simplesinha, mas dá para a gente começar a ir a trabalhar. Minha mesa digitalizadora é uma Runion, no caso é essa daqui, essa mesa digitalizadora aqui. E não importa como seja, não importa que está me ajudando, tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa, você vai ter que entrar no site da Microsoft, ou seja, entrar no Google. e vamos lá digitar Microsoft Winter Board, tá? Eu vou escrever aqui agora para vocês. Quando você instalar ele lá, então, ele vai abrir essa página aqui, vai ficar nessa página daqui. Na verdade ela vai ficar com uma paginazinha aqui azulzinha, com um círculo quadradinho aqui no meio. Você vai esperar um pouquinho, ela vai abrir essa página aqui. Tem aqui, ó, criar um quadro de comunicação, tá? Isso aqui é um material que eu fiz, mas eu vou mostrar do zero aí como é que a gente trabalha com ele. Então eu vou apertar aqui, tá bom? Aqui é a página principal dele, tá bom? Deixa eu, deixa ele abrir, ele vai abrir essa partezinha aqui, ele vai estar carregando isso aqui. Se você não esperar, ele vai fechar sozinho, não precisa fechar só um xzinho lá em cima. É normal, pronto, ele fechou. E aqui você tem a partezinha das canetas, certo? Eu vou estar mexendo aqui também, vou mostrar aqui a vocês. Então aqui, ó, quando eu apertar aqui a caneta, no caso, ele vai estar, vamos dar exemplo aqui, se eu escolher essa canetinha aqui. Se eu segurar ela, ela vai aparecer outras cores aqui para mim. Um exemplo, se eu pegar aqui o amarelo, eu posso aqui destacar o amarelo para vocês, posso destacar o vermelho, certo? Lilás, ela pode estar escrevendo normal, o número, ó, os números são normais, são tranquilos. Se eu fizer mais leve, ela sai mais leve, certo? Não olhem a letra não, mas porque a minha letra é horrível mesmo, certo? Então aqui, se você está observando direitinho aqui, é tranquilo trabalhar com ela. Eu vou mostrar a vocês as funções, tá? Já, já. Números, tranquilo. Está vendo aqui? Está saindo tranquilo aqui o número. Temos várias funções aqui, ó. A borracha, tá? A borracha aqui que nós temos. Selecionou ela, só apertar ela vai estar selecionada. Então, você vai passar em cima do material que vocês estão querendo apagar. Nós mostramos a bolinha. Se passar rápido, ela vai aumentar a bolinha. Está vendo? Ela aumenta a bolinha. Mas aí vocês vão devagarinho aí até apagar aquilo que vocês estão querendo finalizar aqui para vocês. Tá bom? Essa aqui é a primeira parte aqui. Aqui as canetinhas que você tem. Aqui tem um marcador, tá? Que você pode marcar aí de acordo com o que você queira. Você segura. Ele vai abrir as cores, ó. Dá um clique. Ele vai abrir as cores. Se eu botar essa cor aqui, ele vai trabalhar com essa. Se você for trabalhar com a régua... Por exemplo, vou botar aqui a régua. Como é que eu vou fazer para trabalhar com a régua isso aqui? Você vai colocar o mouse aqui no meio, certo? Coloca o mouse no meio. Deixa ela aí quietinho. E aí você tem... Se você for com o mouse... Aquela bolinha do mouse... A bolinha do mouse você pode botar para frente e para trás. Que no caso aí você vai observar que ela vai virar para um lado e vai virar para o outro. Nesse caso aqui, ó. Eu estou no meu notebook aqui. Então, como se eu estiver fazendo uma pinçazinha aqui com os dedos... Você bota nessa partezinha onde tem o mouse do teclado aqui. Do notebook. E se você abrir... No caso, você abrindo ela... No caso, o valor que você está procurando... Deixa eu colocar aqui o mouse em cima. Pronto. Apertei aqui. Quando eu fizer... Quando eu mexer com ela... Está vendo? Ela está girando. Estou dando um biliscãozinho. Então, aqui, ó. Se eu fizer ao contrário... Está vendo aqui na caixa está abrindo. Então, no mouse é melhor. No mouse ele vai estar abrindo melhor. Então, é um caso para medir. Se você fizer isso aí... O que acontece? Quando eu pegar a caneta... Por exemplo, eu vou pegar a caneta aqui vermelha. Eu quero marcar aqui uma linha. Eu posso marcar a linha tranquila aqui... Que ela não sai do eixo, não. Então, posso marcar a linha de novo aqui, ó. E ela não sai do prumo. Se você observar direitinho... A linha ficou certinha aí... E ela não sai do prumo. E agora, pessoal? Como é que eu faço para tirar essa régua daí? Você vai apertar a régua de novo. Apertou a régua, ela sai. Está na borrachinha. Apertou a borracha, ela sai. Certo? Colocou na caneta... Pode escrever normal com ela. Certo? E aí, ela vai sair... Os valores normais para vocês. Beleza? Então, aí eu tenho valores... Tranquilo aí para você trabalhar com ela. Pronto. Vamos fazer outra coisa aqui. Aqui, ó. Vamos supor que eu quero mostrar para o pessoal... Para o meu aluno isso aqui. Então, eu posso marcar assim, ó. Mostrando para ele que... Isso aqui para mim... Eu quero estar destacado. Então, eu vou trabalhar com isso aqui para ele. Certo? Na minha aula. Outra coisa aqui na questão... É referente a... O voltar. Se eu quiser voltar, o que eu quero estar querendo fazer. Adiantar. Certo? Outra coisa aqui... É esse painelzinho aqui, ó. Esse painelzinho aqui eu tenho... Colar. Você pode copiar alguma coisa do Word. Um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui um material meu aqui. Um exemplo. Deixa ele abrir. Pronto. Vamos supor que eu queira... Deixa eu carregar para mim aqui. Isso aqui para vocês verem. Está lendo aqui um pouquinho porque eu estava baixando agorinha aqui um vídeo. Pegou a editor da própria tela. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Printa. Deixa eu ver se eu consigo colar agora. Pronto. Foi. Está vendo aqui, ó. Então, como é que eu faço para aumentar isso aqui? Você dá um clique fora. Dá um clique dentro e vai aparecer uma bolinha aqui, ó. Quando aparecer essa bolinha, vocês vão abrir ela. Está lendo aqui o que você quiser. Aqui você arrasta para o lado, para onde você quiser. Para. Certo? E aí vocês... Mostra o que vocês querem aqui. Aí, como é que eu faço para... Andar. Pressiona. Aperta o botão direito do mouse. Eu aperto o botão do mouse do teclado aqui do notebook. E puxa para um lado e para o outro também. Não tem problema nenhum. Beleza? Aí tem essa opção aqui, ó. Essa opção... É limpar a tela. Então, se você limpar a tela aqui, vai limpar tudo o que você tiver na tela. Quando você apertar aqui, ó. Ele limpa tudo. Certo? A borrachinha limpa algumas coisas. Se você botou uma imagem aqui agora. Por exemplo, se você botou essa imagem aqui de novo. Ah, eu não quero ela. Mas eu não quero apagar o que tem aqui escrito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar. Que aí ela vai apagar. Se eu botar de novo, ela aparece de novo na tela. Está vendo? É bem tranquilo. Aí, aqui, ó. Ativar sempre a caneta. Porque se você for trabalhar com caneta digitalizadora, tá? Aqui. Tenta em formas. O que é que você tem em formas? Você vai colocar aqui selecionado. E você vai fazer isso aqui, ó. Deixa atenção aqui agora. Vou pegar aqui uma... Se eu fizer um quadrado, meu quadrado não vai ficar perfeito. Não é isso? A gente sabe que não vai ficar perfeito. Mas, automaticamente, ele vai preencher sozinho. Se eu colocar aqui um triângulo, eu tenho que lembrar que ele tem que fechar certinho, ó. Então, o triângulo vai ficar certinho. Certo? Se eu pegar uma bola feiosa, ele fechou a bola tranquila. Um círculo, no caso. Né? Se eu pegar aqui um retângulo, está horrível. Mas, fechou, ó. Ele vira sozinho. É por isso que a opção aqui, ó. A opção 2 tem que estar selecionada. Certo? Tinta em tabela também tem que estar selecionada. Aqui são os arquitetos aqui. Aqui são os ajustes. Também tem que estar ligado também, mas não precisa estar mexendo aqui. Aí você tem a parte boa também aqui, ó. Os fundos. Vamos supor que eu não queira esse fundo aqui. Eu quero um fundo quadriculado. Então, vou mexer aqui. Eu só vou observar aqui os fundos quadriculados. Ah, professor, mas eu não quero o branco. Eu coloco essa cor aqui, que é a cor que eu trabalho com ela. Fica mais fácil trabalhar com ela. Ah, mas eu não quero essa cor. Eu quero azul. Pode colocar azul. Lilás. Rosa. Vermelho. E assim sucessivamente. Beleza? Mas eu quero... Eu não quero assim mais. Eu quero assim. Quadriculado maior. Eu quero agora... Os quadrinhos de lado. Pronto. Quero o quadrinho assim, ó. Pequenininho, menorzinho. Quero a forma de caderno. Que fica mais fácil para me escrever. Também tem aqui também para trabalhar. Eu quero voltar para o branco. Voltei para o branco de novo. E a linha continua a mesma coisa. Mas eu quero tirar essas linhas. Eu quero ficar tudo branco. Então, apertou aqui, ó. Ele vai voltar a ser branco tudo de novo. Tá bom? Aí eu quero trabalhar com ela com a cor normal, mas sem nada. Pronto. Está aí também tudo direitinho. Beleza? Vamos lá continuar. Deixa eu ver aqui. Branco. Pronto. Aí eu vou fechar aqui. Apertei na tecla. Volto para cá de novo. Para voltar para cá, você vai fazer o seguinte. Como eu falei, você já aqui vai limpar toda a sua tela, tá? Ok? Formatar a tela. É o que eu estou dizendo para vocês aí. Você vai botar o quadrozinho aí bem direitinho para vocês verem. Tá bom? O restante não precisa estar mexendo. Mas vamos para outra opção aqui, ó. Que é essa daqui. Aqui tem um colar, como eu já mostrei, né? Aqui você vai buscar uma imagem. Da onde você quiser. Ou então você pode copiar lá. Você pode recortar já no Word o material de vocês. E colar aqui. É a mesma coisa do que eu estou puxando a imagem aqui. Demora bem mais. Eu fiz o teste. Demora mais. Aqui é mais rápido. Copiar e colar. Aqui você vai botar um texto. Você pode digitar o texto que você quiser aqui. Certo? Você coloca o texto. E aí, ó. Você, o que você faz? Você arrasta ele para onde você quiser. Pronto. Arrastei. Ah, pessoal. Mas eu quero colocar... Deixa eu apagar aqui. Eu quero colocar outra cor. O que eu faço? Dá um clique. Ele tem que aparecer a bolinha. Dá um clique fora. Vai dar um clique. Ele vai virar essa bolinha aqui. Você vem aqui no A. No A. E você vai trocar de cor. Vou botar aqui verde. Pronto. Agora é verde. Só o texto fica verde. Não é o que está selecionado. Ah, pessoal. Mas eu quero... O meu nome está muito pequeno. Então, eu vou aumentar ele. Então, você puxa ele todinho. Solta. E ele vai ficar o nome que você quer colocar. Ah, pessoal. Mas... É... Aqui, ó. Tem... O... Um texto alternativo. Eu quero colocar alguma coisa aqui. E... Vou soltar. Aqui é um texto alternativo. Ele vai ficar por trás do... 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 Mas o importante para mim é isso aqui. Tá? Eu... Eu percebi que esse aqui não é tão importante. Esse texto aqui. Mas... Esse aqui é. Então, tranquilo. Ficou aí para vocês aí o tema do vídeo de você. Do tema da aula de você. O tema do que for. Certo? Aí você pode até compartilhar isso aqui também. No caso, compartilha a tela. Pelo Zoom. Compartilha a tela pelo... Pelo Google Meet, né? Também. Pode fazer isso também, tá? E... Por outros aí também. O Jetsy também agora. Tem o mais novo agora. E aí outros e outros que vocês têm também. E aí também para passar para os seus alunos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Deixa eu ver. Cadê? Aqui é o modelo de visualização. Você vai visualizar aqui. Os debates. Também não é muito importante também não. Mas depois vocês vão vendo aos pouquinhos. Tá bom? Não é tão importante. Mas o importante é o que eu falei para vocês. Aqui você tem uma lista. Você pode selecionar aqui uma lista que você queira. Que o aluno veja no final da aula. O pessoal no final da aula vocês copiam isso aqui. Aí vocês vão lá e digita aí o que o professor quer. E fica aí para o professor, para o aluno ver. Tá aqui. Vai ficar salvo aqui. Você pode pegar isso aqui e destacar em algum canto. Deixar aqui em cima. Pessoal, vai estar lá em cima no vídeo lá uma explicação de alguma coisa. Então vai estar tudo aqui. Está dizendo para vocês. Lista de visualização. Aqui tem uma grade. Veja o que vai acontecer. Essa grade aqui também você pode colocar em outras informações também. Ou pode tirar ela. Toda vez que você for tirar alguma coisa. Você vai ter que selecionar ela. Ela vai aparecer aqui. Coisinha para tirar ela. Aqui. Outra coisa que vai acontecer. Se você pegar a borrachinha aqui. Você não vai conseguir apagar ela. Não importa. Ela vai andar. Então você vai ter que soltar ela. Dar um clique nela. Até aparecer. Está vendo a linha? Dar um clique na linha. Aí beleza. Aí bota aqui. Apagou. Você dar um clique nela. Ela não vai fazer nada. Então tem que ser na linha. Dar um clique na linha. Aí eu aqui eu apago. Certo? Dar um clique. Aí aqui eu apago. Dar um clique na linha de novo. Aí eu aqui apago. Certo? Dar um clique aqui. Se aparecer isso aqui. O que vai acontecer? Eu aqui vou colocar a observação dessa figura. A descrição da figura. Certo? Então. Vou botar aqui. Fechou. Aqui. Vou colocar esse pontinho também. Vou tirá-lo. Ah pô. Mas esse pontinho aqui. Eu não quero dessa cor. Eu quero. Amarelo. Então. Ele vai ficar amarelo lá. Ele vai ficar amarelo. Entendeu? Entendeu? Vou botar aqui. Verde. Ficou verde lá. Está vendo? Se eu colocar ele preto. Ele vai ficar preto. E assim sucessivamente. É só isso. Esse vídeo aí. Um vídeo curto aí. Mostrando a vocês aqui. Um pouquinho do meu trabalho. Tá? Aqui você pode colocar. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Se você conseguir. Se abrir alguma coisa aqui já. Pronto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Da atividade. Isso aqui foi uma atividade. Que eu passei para todos os meus alunos ontem. Pronto. Um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero copiar isso aqui. Vamos lá. Apesar que eu estou com aplicativos abertos aqui. Está baixando material para mim aqui também. Vamos lá. Cadê? Ele não está selecionando. Porque eu estou baixando o material do Corel. Pronto. Essa imagem aqui. Deixa eu ver se dá para selecionar. Dá. Pronto. Copiei ela. Volto lá. E colo aqui. Vai aparecer. Pronto. Aqui é a imagem. Eu vou dar um clique nela. Ela vai abrir. Está vendo aqui a imagem normal. Vou colocar essa imagem aqui. Ou eu posso colocar ela certinha. Certo? E aqui é o lado. Eu vou resolver a questão tranquilamente aqui. Aqui eu posso selecionar para o meu aluno. Certo? Selecionar a questão aqui. Normal. Certo? Eu posso fazer aquele quadradinho como está a vocês. Ele vai marcar. Certo? Aqui eu posso colocar essa seta. Você observa que ele está certinho. Aqui também está. Ficou. Certo? E aí eu vou estar resolvendo a minha questão normalmente. Como é para resolver. Aqui no caso seria... Deixa eu ver um exemplo aqui. Deixa eu selecionar aqui. Pronto. Aí no caso... Se eu pegar a hipotenusa ao quadrado. É igual a soma dos quadrados. Dos catetos. Está dando um lagzinho porque eu estou baixando o material. Tá pessoal? Então aqui você vai fazer a hipotenusa. No caso seria o y ao quadrado. É igual a um cateto que é 4. Então seria 4 ao quadrado. Mais a soma daqui, ó. 9 ao quadrado. Aqui seria 16. E aqui seria 81. Aqui é o quadrado. 81. Certo? Então aqui vai ser o meu y ao quadrado. Só que eu vou somar isso aqui. Aqui vai dar 7. 97. Não é isso? Então 4, 4, 4, 16, 99, dá 81. Somou aqui. Certo? E você vai encontrar a raiz disso aqui. Tá bom? E assim vocês... Esse aqui é só um exemplo mesmo. Não vou estar resolvendo isso aqui. Só para mostrar a vocês como é que faz. Ah, mas eu não quero mais isso. Aquela mesma situação. Vou aqui. Limpar a tela. Pronto. Limpar a minha tela. E aí voltou tudo normal. Beleza? Vocês podem usar algum aplicativo aí para salvar a tela de vocês. Pronto. E só isso. Se você gostou, deixa o like aí, tá? Compartilha com os amigos de vocês. Se inscreve também no canal do Professor Marcos Torres. Eu vou estar colocando mais informações em vocês referentes a muitas coisas que podem estar me ajudando também e podem estar ajudando vocês. Tá bom? Tchau. Tchau.